Olá, crianças! Tudo bem? Vamos para mais uma aula e a nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós vamos aprender as sílabas. Vamos ver. Aqui nós temos a palavrinha faca. F com A, Fá. C com A, K. Olha a figura da faca aqui, tá vendo? Agora vamos aprender as sílabas. Olha o menininho pensando aqui, quantas sílabas tem? Quantas sílabas deve ter essa palavrinha faca? Vamos ver? Olha, para a gente entender isso melhor, vamos bater palmas para poder entender quantas sílabas tem. Para cada sílaba, para cada pedacinho, nós vamos bater uma palma. Então, a primeira, Fá, uma palma. A segunda, C, duas palmas. Então, quantas sílabas tem essa palavrinha? Duas. Vamos fazer em casa. Fá, C, duas sílabas, duas palmas. Tá vendo? Então, aqui nessa palavrinha faca são duas sílabas. Vamos ver mais um pouquinho aqui das próximas palavrinhas. Aqui nós temos a palavra goi, goiaba. Olha a figura da goiaba aqui. Olha quantos pedacinhos, quantas sílabas nós vamos separar essa palavrinha. A primeira nós falamos goi, G com oi, goi. Depois, o A, o A fica sozinho e Bá. Vamos repetir? Vamos bater palminha, ó. Goi, A, Bá. Olha lá. Três sílabas ou três pedacinhos, tá vendo? Nós separamos em três pedacinhos essa palavra goiaba. Vamos ver essa daqui, ó. Dado. Ó, Dá, D com A, Dá, D com O, Dô. Dado. Olha a figura do dado aí. Vamos lá. A palavrinha. Vamos falar e bater a palminha uma pra cada sílaba, pra gente poder ver, tá? Dá, Dô. Ó, nós batemos duas palmas, ó. Uma pro Dá, uma palma pro Dá e uma palma pro Dô. Então, nós temos dois pedacinhos ou duas sílabas, né? Vamos ver aqui as próximas, ó. Exemplo de exercício da folhinha. Na folhinha tem exercícios de divisão silábica, separação de sílabas, né? Vocês vão ter que separar as sílabas das palavras. Olha só um exemplo. Na letra A, nós temos a palavrinha Bá, U. Olha como nós separamos. Bá, uma palma. Bá, U. Nós batemos duas palminhas. Então, nós, nessa palavra Bá, U, nós vamos ter dois pedacinhos. Bá, B com A. Vamos dar um espaçozinho ou usar um tracinho. Depois o U. Bá, U. Nós temos dois pedacinhos, duas sílabas, né? Agora aqui, ó. Na B, a palavrinha é, vamos ler. Cá, Dê, A, Dô. Vamos ver quantas sílabas tem essas palavras? Essa palavra, ó. Cá, Dê, A, Dô. Nós batemos quatro palminhas. Olha aqui, ó. Então, vamos separar em quatro pedacinhos, ó. Cá, Dê, A, Dô. Tá vendo? Quatro pedacinhos. Quatro sílabas tem essa palavrinha. E na letra C, nós temos a palavra co-ca-da. Vamos lá, ó. Co, uma. Cá, duas. Dá, três. Na palavra co-cada, nós separamos em três pedacinhos, três sílabas. Não se esqueçam que para separar as sílabas, a gente precisa deixar um espaçozinho aqui entre as sílabas, né? Ou usar um tracinho para separar e não podemos escrever junto, tem que separar, nós estamos separando as sílabas das palavras. Vamos ver aqui o próximo slide. Vamos fazer o módulo 1, sílabas na página 62 até 65, produção de texto nas páginas 66 e 67 E estudo da língua, vai ser as palavras da página 68 até 71, tá bom? Beijos, tchau! Agora vamos para o nosso desafio dessa semana, vamos ver se vai ser muito difícil esse desafio, os outros vocês estão caprichando, vamos ver esse agora dessa semana. Desafio, vamos ver qual é o nosso desafio dessa semana. Forme frases. Nós aprendemos a formar frases e o desafio dessa semana vocês vão ter que formar frases. Vamos ver aqui um exemplo? Olha só, a frase número 1 vocês vão ter que usar como personagem da história a Bia. E o objeto que vocês vão ter que formar nessa frase junto com a personagem é o café. Então vamos ver mais ou menos como é que ficaria essa frase. Olha só um exemplo. A frase número 1 é, vamos pensar, a Bia, que é a personagem, a Bia fez o que com o café? Bebeu o café. Então a frase que nós formamos foi, a Bia bebeu o café. Viu como não é difícil? Vamos lá, hein? Vamos caprichar no desafio, hein? Olha aqui, então o nosso desafio da semana vai ser assim, ó. Número 1 vai ser, da Bia foi só um exemplo, tá bom? Agora esse aqui que tá valendo pra vocês fazerem em casa com o papai e com a mamãe. Ó, o desafio, a frase número 1 vai ser o personagem, vocês vão ter que usar o Caio e a palavrinha Goiaba. Pense numa frase bem legal, hein? No 2, o personagem é o Edu e o objeto é o Dado. A frase número 3 é a Duda e o objeto é o Baú. No 4, o personagem é o Bebê e o objeto é a Boia. E no 5, na frase número 5, a personagem é a Bia e o objeto é a Fada. Então caprichem no nosso desafio, façam umas frases bem legais, mas só da forma que vocês sabem, tá? Não precisa inventar em coisas muito difíceis não, tá? Caprichem, beijos, tchau!